O dia começa pelas nove. Depois do pequeno almoço, todo o grupo se junta na preparação do corpo, voz e energia para o intenso trabalho que se segue. Desde 2014, no mês de julho, a Vila de Castelo de Vida é preenchida por estranhos ritmos e sons. Durante dez dias, 55 artistas e uma equipa de dez pessoas reúnem-se para a residência artística Etno-Portugal. Música e dança são colocadas em palco para criar um espetáculo único. Oh, boa noite para quem é de boa noite. Oh, bom dia para quem é de bom dia. Oh, bom dia para quem é de bom dia. Abenção, meu papai, a benção. Abenção, meu papai, a benção. Maculele é o rei da valentia. Maculele é o rei da valentia. Música e dança são colocadas em palco para criar um espetáculo único. Estes artistas não se conhecem, não falam a mesma língua, mas encontram-se nesta linguagem comum que é a arte de dançar e tocar em conjunto. Jovens músicos de diversas nacionalidades partilham temas tradicionais da sua cultura. Cada país traz uma música. Esta é ensinada a todos os participantes, apenas de ouvido, sem partituras. A partir do original são feitos arranjos, onde o trabalho em conjunto passa por um diálogo entre culturas, adaptando sonoridades suecas a tambores ou ritmos brasileiros a concertinas. O Etno Música existe desde 1990 em vários países do mundo. A Pé de Chumbo acolhou o projeto em Portugal e fez todo o sentido juntar à música a dança. No palco, as coreografias viajam entre danças tradicionais, criações originais, o encontro entre músicos e bailarinos e mesmo o convite ao público para fazer parte do espetáculo. O Itimérico e visitantes nos O meu coração, meu amor, não me lembrou, não me lembrou, não me lembrou. Amém. O trabalho é guiado por mentores artísticos de música e dança que, em conjunto com os participantes, criam um espetáculo itinerante que vive desta intensa comunicação entre culturas, etnias e tradições. A partilha de músicas e danças de cada país é celebrada como palco para descobertas, um abrir de fronteiras em que berimbaus, violinos e acordeões criam histórias em conjunto. O ritmo alucinante e a intensidade de cada momento transformam o tempo. Dez dias dão lugar a uma suspensão onde cantamos, rimos, choramos, dançamos, comemos e dormimos em orquestra. Assim, nasce um espetáculo regido, Pelo puro prazer da partilha entre a música e a dança. Onde não há fronteiras entre países. Onde se dissipam os limites entre os que ensinam e os que aprendem. Os que tocam e os que ouvem. Pelo puro prazer da partilha entre os que ensinam e os que aprendem. Pelo puro prazer da partilha entre os que ensinam e os que aprendem. Virai costas a castela. 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 Obrigado.